Obras de saneamento aqui no estado estimulam índices de saúde e de educação. Quem conta pra gente os detalhes é o Felipe Salles, da Agência Estadual de Notícias. Boa noite, Zay, todos que acompanham o Paraná em Pauta. O destaque de hoje é que o Paraná, que já é apontado pelo Instituto Trata Brasil como um dos estados com os melhores índices de saneamento do país, também aparece com indicadores acima da média nacional em um estudo recente da entidade, que relaciona os impactos do acesso ao saneamento para grávidas, crianças e adolescentes na saúde e no rendimento escolar. O estudo Futuro em Risco, os impactos da falta de saneamento para grávidas, crianças e adolescentes, divulgado em outubro pelo Trata Brasil, concluiu que quanto maior o acesso de uma população aos serviços de abastecimento de água tratada e de coleta de esgoto, menor é o risco de contrair doenças de veiculação hídrica e doenças respiratórias, assim como doenças ginecológicas e obstétricas. O estudo revelou que a taxa de incidência de internações por doenças de veiculação hídrica e respiratórias na primeira infância no Brasil corresponde a 17,3, enquanto no Paraná, a cuja área está sob alçada da Sanepar, o mesmo indicador é de 14,2. Já estados como Rondônia e Maranhão tiveram índices acima de 28, o dobro do Paraná. Mais detalhes você encontra no site da Agência Estadual de Notícias. Uma boa noite e até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!